Aqui ó, me passou as férias da Bahia e vou filmar pra vocês alguma coisa aqui no sertão da Bahia, no nordeste da Bahia, no nordeste do Brasil, região aqui do Bacia do Paramerim. Os bode, cabra, ovelha, os pessoal queria bastante aqui. Porco também, o pessoal queria bastante. Tô rouco, vou pegar uma gripinha aqui, através da poeira que eu também senti aqui, né? Fiquei andando aqui, tem uma poeirinha também, peguei uma gripinha, uma gripezinha aqui. Poxa, olha. Aqui a palma, os pessoal prontos na Bahia aqui pra dar ração ao gado. Os pessoal não tem como, né? Tem gente que come, tira as palmas mais novinhas aqui, na frente, mais novas, mais moles. Essas aqui, ó, os pessoal, os pessoal come pra... Os pessoal comem, é mais novinha, mais pequena, essa aqui, ó, essa aqui. Os pessoal corte e come, é gostosa, hein? Com a pimentinha aí. Desculpa, eu tô rouco, gente. Então, ó, dá o 360 aqui. Acabou de chover aqui agora, gente, chove um pouquinho aqui. Pausar aqui. Isso aqui é um pé de manga. Pé de goiabeira. Pé de cana. Acabou de chover aqui no sertão da Bahia, região aqui de Bacia do Paramirim. Tem uma chuvinha. Aí, ó... E aí, ó... Pé de manga galera, tava carregado mas agora já tá quase acabando e tem muita manga ainda. Pé de coqueiro chamado aqui coco da Bahia, Bahia, Bahia sem um H. Esse é um pé de limão e não tem limão né, tem um limãozinho, mas é um pé de laranja, tipo assim. Ali na frente é um beija-fro, esse é um pé de mamão, pé de mamão dando seus frutos. Nádia, Nádia, Nádia não passei aqui não. É isso aí. O que é o que? O que é o que? O que é o de vai? O que é o maluco para quem?